Com a diversidade de um Brasil que tem cultura branca, negra, mulata, indígena, misturas de todo tipo, criando formas de expressão as mais variadas, isso é sinal de vida, sinal de vitalidade. O desafio da democracia no século XXI é como é que lida com todas essas diferenças, incorpora essas diferenças e permite aí, quer dizer, o pleno desenvolvimento de uma personalidade tolerante, democrática, que se sente confortável em conviver com aquilo que não é o seu modo original de vida. Eu tenho visto, até em discussões de fórum de cidadania, cidadania cultural, que existe uma ideia de que ao você ter garantido as oportunidades econômicas e institucionais de você manifestar a sua linguagem, a sua forma de expressão do mundo, você, de certa forma, garante o seu direito à cultura. E isso é um estágio muito inicial do direito à cultura. O direito à cultura também tem a ver com a perplexidade. Eu garanto o meu direito à auto-manifestação, mas eu também garanto o meu direito a encontrar as outras manifestações. Então, esse processo dialógico é a grande contribuição da cultura para o campo da cidadania. Esse pertencimento pelo consumo. A cultura tem a possibilidade de construir e de tecer essa trama e poder construir, trazer para esse sujeito os sentidos da vida e um sentido de reconhecimento, dele se sentir pertencendo a uma sociedade, a um tempo, a um espaço, a um tempo histórico, e sendo reconhecido pelos seus pares, por aquela sociedade, como um sujeito que tem algo a dizer, que tem algo a produzir, a contribuir para esse momento histórico que ele está vivendo. E eu acho que a cultura é capaz, tem um potencial de fazer isso. É imprescindível que a dimensão da cidadania, ela tem uma dimensão também de conhecimento. E essa dimensão está ligada ao quê? A uma garantia de que, nos espaços formais, você tenha acesso a uma gama de conhecimentos que vão formar uma existência mais rica, uma existência que se inquieta diante das questões humanas, não a escola. E o que nós buscamos aí, é diferente, é educar seres humanos para incorporar as virtudes de todas as classes sociais, à medida em que a gente trabalha para superar as classes, de modo que haja uma humanidade horizontalmente organizada, não é uniformidade, mas é todo mundo com os mesmos direitos e com a mesma condição de vida e trabalho digno numa sociedade. A cultura tem que ser um estatuto de dignificação da vida humana. E nesse sentido, eu acho que a gente está falando aqui de uma visão utópica que vincula a política cultural a um reservatório, uma possibilidade, uma oportunidade da gente se repensar e assim repensar como é que a gente quer se projetar no futuro, de forma que as pessoas se encontrem e não se degradem. Não é só um desafio ideológico de propor isso, isso é um desafio realista, ou seja, as nossas sociedades estão se tornando assim. No século XXI, o deslocamento de pessoas é imensamente grande. A ideia de identificação com tribos que são de outros locais é imensamente grande. Então, ou nós fazemos essa transição para uma democracia efetivamente plural, ou a nossa sociedade vai se balcanizar. E aí nós vamos lidar com conflitos, nós vamos ter que administrar uma constante tensão social. A nossa cultura tem que ser transegóica, ela tem que ser transracial, tem que ser trans-tudo para unir tudo isso, dialogalmente, sem destruir nenhuma dimensão dessa diversidade. E o diálogo entre essas culturas é fundamental para fazer com que a riqueza do todo ainda seja maior do que a soma das várias culturas. A nossa cultura tem que ser lysos, vem amor, aqui tem fogueira, vem amor, aqui tem cueso, vem amor, tem cueso e balão, tem aliviasão, não dá para a bandeira. Tchau, tchau.